Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida... Nossa, véi! E aí, Mike? E aí, Nico? É, galera, e aí? Bora lá, corridinha marítima, hein? Quem diria com ramps, véi? Olha o tamanho da rampa, véi. Você viu aquilo, véi? Ó o Dr. Dragon Ball Z ali, véi. Sim, nossa, galera, aqui na sessão tem sono, hein? Quem que é o criador da corrida, véi? Quem que é o criador da corrida? Dr. Dragon Ball Z. Porra! Como assim? Você achou? O que você achou? Você achou? EGTA, véi! What? Pra pegar nitro, né? Sim, é mesmo. Sabe que você tem pilantra, não? Eu não vou ser pilantra nessa corrida, eu só vou assim comprar as bombas só pra garantir, né? Delumbando? Olha o que o Hara falou ali, véi, viu? Depois dessa, posso convidar pra uma corrida que eu fiz hoje, né? Vamos lá, véi. Não me explode, gente, por favor. Ô, Nico, posso explodir você, véi? Não, não pode. Olha só. Ah, eu lá atrás de novo, quer ver? Eu vou demorar pra largar. Ah, para de chorar, véi. Fala atrás, 2, 1, véi. 3, 2, 1, foi. Nem começou. Tô em primeira pessoa ainda, véi. Por que que eu tô em primeira pessoa, véi? Ih, não tem como atirar. Nossa, não tem como atirar, gente. Fodeu, véi. Fodeu, véi. Nossa, hein. Que benzina. Escolha a sua própria rampa, gente. Escolha aí. Os caras estão de arma, gente. Os caras estão de arma. Sai pra lá, véi. Aqui. Choose your ramp. Ih, mas como assim? Não me mata, cara. Tô de boa aqui. Ih, já feio. Eita, porra. Feio, gente. Feio. Feio, gente. Volta, 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 volta. Do meio. Ai, restaura a sua... Caminho errado. Caminho errou. Quem tá atirando? Quem que é o arrombado? Gente, não vai, gente. Não vai. Me ajuda aí, gente. Quase que eu fui, hein. Vai, vai, vai. Nossa senhora, véi. Quase fui, véi. Como assim? Ai, eu vou usar a câmera com... Ali, arrombadinha, véi. Beleza. Ah, tô sem nitro. Chora. Ah, tô sem nitro. Daí não dá, daí não dá. Ah, tá de brincadeira comigo. Consegui. Nossa, mitei, véi. Mitei, véi. Ah, sempre mite, sempre. Você é um foda, né? Você sempre é um bonzão, né, Mike? Você sempre é um bonzão, né? Você sempre é um bonzão, né, Mike? Salou, Nicolas. Passei. Cai. Nossa, não explode, cara. Não explode, não explode. Como é? Eu não consigo restaurar, gente. Calma, vai de ré. Nem que seja de ré. O Nicolas tá chorando. Oi? Nem que seja de ré. Sai de fora. Ah, vai. Você é com peça e de a pé daqui, gente? De a pé daqui. Deu muito certo, não. Vai de ré, vai de ré, vai de ré. Não trava, não trava. Vai, 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 vai. Sai fora, o cara me empurrando. Ah, véi. Ah, sai fora, cara. Nossa. Má, que isso. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Ah, caracuzão, gente. Vamos. Tô sempre sofrendo com isso aí, Mike. Nunca reclamo. Ah, para de ir. Tem que rampar aqui, véi. Nossa, véi. Eu acho que eu não fiz boa em vídeo a pé aqui, hein, véi. Onde que você tá? Se ferrou. Quis me matar. Nossa, não devia ter explodido ele, gente. Padrão. Vai, 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 vai. Quis me matar e se ferrou. Corre pro checkpoint. Corre pro checkpoint. Corre pro checkpoint. Ponte, gente, eu tô correndo. Nossa, tá muito longe. Pega. Ah, eu vou restaurar. Não vale a pena, véi. Vai correndo, véi. Não dá, é muito longe. Ah, para, véi. Para. Tá muito longe, véi. Nossa senhora. O da fuck, véi. Ô, Nicholas, vai por essa da esquerda que é mais fácil. Velho. Ah, errei. Passei, véi. Se puder, segura aí, véi. Fala pra não darem cena na gente aí. Não morre, pelo amor de qualquer coisa. Ah, não sai fora, véi. Eu que sou mentira, não sou eu. Vamos. Vamos. O cara tá esperando na rampa pra matar aqui, véi. Ah, não. Aí é vacilo, hein, véi. Putz, eu devia ter ficado. Será que eu devia ter ficado lá? Será que se devia ter ficado, ó? Será mesmo, véi? Será, véi? Hum... Vamos se achar que é abandonado. A cara me matando aqui. Vamos se achar que é abandonado. É meu, véi. É meu, véi. Eu saí pra pegar checkpoint, véi. É... E aí, no fim das contas, eu devia ter continuado lá. Claro que deveria. Ah, com certeza eu devia ter continuado lá, véi. Você cometeu um vacilo, véi. Você cometeu um erro tanto quanto o Grant, véi. Só que não. Ó, cheguei agora com estilo, hein. Nossa senhora. Ah, se não me mata, cara. Se esse cara me matar, eu vou ficar muito puto, véi. Ai, coitado. Ah, vai tomar no cu. Ai, cara. Mata ele, Ana. Mata ele, véi. Se vinga, véi. Se vinga, véi. Se vinga do Guilherme, a Underline 94. Porra, não acaba nunca essa corrida, véi. Para de matar seu vacilão. Ai, tá, porra. Gente, a corrida aqui tá insana, né? Eu resolvi muita coisa, né? Eu nunca pensei, gente, numa corrida com rampa, com jeito de ski, hein? Ah, porra. Sempre pensei nisso, Mike. Sempre pensou nisso, véi? Porra. Diferente de você, olha. Caraca. Esse é o bichão mesmo, hein, véi. Vamos. Vira. Ah, o cara começa atirando e quer jogar a culpa pra mim, véi. Olha que hipócrita. É, véi. Para de jogar a culpa pros outros, gente. Para. Nossa, tá andando muito rápido aqui agora, véi. Esse cara tá um minuto na minha frente, gente. Ah, né? Você já pensou em parar de chorar, véi? Não. Não? Nunca? Opa, opa. Curvinho aqui, hein? Curvinho. Ah, vai tomando. Não vai nada, hein, Alan. Olha onde você tá, Alan. Tô na rampa aqui ainda, véi. Sério? Sério? Nem apertando o B lá pra ficar pisando de fora? Não, eu já tô. Isso aqui desde o começo da corrida, velho. Mas eu chego ali, eu consigo passar, os caras me matam lá embaixo. Como é que aperta o B, Mike? O botão K foi perto. É isso aí, Mike. Agora vai, hein? Pô, escreve alguém no chat aí pra segurar a ONC lá. Por favor. Escreve aí também. Deixa eu entrar lá aqui. A brodade. Nossa, véi. Isso aqui é muito louco, hein? Mas eu rampei várias vezes. Olha. Vai. Vai que eu tô chegando, véi. Vai que eu tô chegando no maluco. Ah, tá. Ninguém escreveu. Valeu, hein? Aqui, ó. Niki, valeu, né? Foi. Ah, rapaz. Ó, o cara passou, hein? Lá, hein? Escreve em caixa alta, velho. Escreve que nem macho, velho. Cara, sai fora, velho. O cara ainda reclama, gente. Vocês viram isso? Aí, ó. O Nicolas, véi. Sim, Nicolas. Ah, também o cara tá em último? Foda-se mesmo. Quem é? Eu tô em quarto, Mike. Fora. Ah, para de chorar, né? Mas esse sapongo não anda, velho. No esgotinho aqui não anda o jet ski, velho. Como não anda, velho? Não anda, mano. Não anda, ó. Tem que tirar pé. O quê? Tem que tirar pé o quê, rapaz? Tem que tirar pé. Olha que pilantra. A vontade predomina, né, velho? Predomina hard, hein, velho. Olha lá. O Raha vai terminar, hein, velho. A gente vai fazer a corrida dele depois, hein? Cara, esse sangue é bom, hein, velho. Olha aí, velho. É o bichão, né, velho? É o bichão, velho. Eita, pô. Tem gente aí, velho. Tem gente se suicidando aí, ó. Por que fazer assim? Por quê, né? Por quê, né, velho? É, ó. Ai, ai, ai. O cara falou ali, velho. What the fuck, velho? Olha lá no tempo de dificuldades. Mentira, ele tá perto de mim. What the hell, velho? What the hell, velho? Vai, 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 vai. Corrida GTA, galera, é você nunca sabe o que espera. Parece que é verdade. Até por quê, né? Tem que ser quatro aqui, velho? Mentira. Ai, ai. Ô, Nicolás, você onde está, deixa eu ver? Quarto? Tô bem longe, tô bem longe. Até onde que vai essa corrida, Mike? Até onde que vai essa corrida? Vai até umas partes insanas ali, velho. Ah. A corrida é boa, velho. Eu gostei, velho. Eu também, Mike. De verdade. Tem uns esgotinhos aqui no meio da cidade que é insano, velho, que a gente vai passar. Sempre tem, né, velho? Sempre tem, né? Só falta dez check-in points, Mike. Só dez check-in points. Só dez, velho? Maravilha, hein? Quantos faltam pra você? Deixa eu ver. Eu já tô aqui no final, velho. Uma pouca humildade, hein? Crep. Você não terminou ainda, Mike? Ainda não. Eu tô esperando no NC, né, que é a forcinha. Você é a brodagem, velho. O Mike é a brodagem, velho. Que isso, velho. Nunca esperaria uma atitude nobre assim, Mike. Olha. A galera tá insano aqui com o silenciador, ó. Mentira, velho. É sinalizador. Ah, caiu. Eu também vou sinalizar, velho. Falta muito. O cara tá com pressa. O cara tá com pressa, velho. Eu matei alguém, gente. Eu deixei Minas no caminho. Porra. Também não fui eu, velho. Senão ia ficar triste. Você é malzão mesmo, hein, velho. Eu também? Deixa eu trollar o cara, velho. O cara tá matando. Vai trollar, velho? Vai lá. Você mandou pelo... Olha lá, coitado do Paulo. Paulo, PH. Coitado. O puto ali, velho. Ó o cara vindo aí, ó. Ô, Nicolas, não vai passar nós, o arrombado. Tô de olho, hein. Nessas veiras aí. Opa, aqui tem nitro, hein. Nitro. Tô de olho, hein, Nicolas. Tô de olho, velho. Agora é minha vez. Chega aí, Nicolas. Chega aí, tá rolando uma reuniãozinha aqui, velho. Poxa, que isso, velho. Cheio de jet skis pelo caminho aqui. A galera abandonou. Pois é, né, velho. Sim, velho. Eita, porra. Que isso, mano. What the... What the hell, né, mano? What the hell, né? O que tá acontecendo, hein, Mike? Você pode me explicar. Tretas, né, velho? Tretas. Eita. Ah, foi sem querer. Nossa, Nicolas arrombado, velho. Alguém viu o meu sinalizador, hein? Verde? Sinalizador? Eu não vi, velho. Não? Eu não vi. Eu tô tentando sinalizar a minha chegada. É, ele é o primeiro só pra avisar, Mike? Ele é o primeiro só pra avisar, Mike? Quem é? É, Mike, você vai roubar, hein, Mike? É o primeiro. Ah, ele é o primeiro só pra avisar. Eu vou terminar essa corrida, hein, primeiro, gente. Imagina, Sonic. Corridinha insana de Jet Sky, hein, velho? Jet Sky on the water. Ah, velho. Essa senhora, velho. Nunca mais acabou as corridas, velho. Ô, Nicolas, parou, né? Eu vacilo. Se nem que você tá todo cheio de graça, velho. Você foi pra igreja, ele... Não, Nicolas, eu vou morrer, velho. Calma. O que tem, Mike? Todo mundo morre, gente. Não, velho. Fala isso, né? Pode terminar, gente. O cara terminando ali. Vamos. Ó, o cara, vamos terminar a fronteira. Sai fora, sai fora. Eu vou terminar. Sai fora. Vai, rara. Ó, o Paulo tenta terminar. Sai fora. Ah, o Paulo vai terminar. Nossa, eu matei os caras ali. Ah, os caras tão terminando, velho. Ah, eu nem sabia o que aconteceu ali, velho. Eu só passei. Eu tenho vergonha da minha atitude, mas eu passei na frente do Mike sem querer. Vamos tomar no rabo, velho. Vamos tudo tomar no rabo. Ô, Mike. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o raro, tudo vacilando. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É verdade, velho. Os caras ficam... Eu falei, pode terminar, ninguém foi. Tudo, não é... Pode... Foda-se, velho. Foda-se, foda-se. Tudo moscão. Não, tudo moscão, velho. Tudo moscão. Esses caras aí... Me empurraram hard. O cara vem a 200 por hora e vem falar que empurraram. Ah, sai pra lá, velho. Moscão demais, cara. O Nicolas ganhou? Como assim, velho? Puta que pariu, velho. Coitado do raro, velho. Nossa senhora, Nicolas. Foi um suruba gostoso. Nossa senhora. Eita, porra. Não quero tirar serviço caralho nenhum, velho. Ai, porra. Lola o raro, velho. Vamos... Não, não. Coitado. Coitado do raro. Coitado do raro, velho. Então, sempre, pessoal. Eu sou o Nicolas. Nossa. Parabéns, Nicolas. Parabéns. Você jogou muito bem. Então, sempre, pessoal. Espero que tenham gostado. Alô, falou tchau. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Parabéns, rara. Então, sempre, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Falou.